E aí Eu vou lá para o outro lado, eu vou lá para o outro lado Tchau, tô aqui, tô aqui, cheguei Mas é, aqui o nome que ela tá pensando Começa a narrar, você é engraçado Aí, Lucas, é um jogo bom, um jogo não, um filme bom pra gente ver hoje Tá Esqueci o nome, é Um jogo que se lembra, um fim de se lembra Obrigado Obrigada Não, amor, amor, amor Ele pode te dar sinuca, né Ah, não, mas eu tenho mais 14 Tchau O que ele não pode fazer agora é matar a bola Agora ficou mole Agora ficou mole Bom, a não ser que você mate a 14, a 15 seguida na próxima jogada e ela volta Exato Aí dá Aí vamos lançar shots É agora Eu jogaria assim Ah, será, tá Ela não te deu Se eu falar não é bom Vamos dar um dia pra ter em casa Que vai acabar sentado Se eu falar Porque você não queria ver Não é bom Pois tu me conta Se essa não tem que ganhar Não tem, porra Fale quietinho aqui Não fala mais não Aê, ela ganhou Ela ganhou Ela ganhou Viu, meu irmão? Ganhou, mãe Olha, ainda vou matar a 15 Eu sou dessa Ó, aqui sim vai vencer com o pote, tá? Pô, escula a chuva Parabéns Obrigada Obrigada Gatinha, posso te dar Olha, ela pode me perder uma bola Olha, ela pode me perder